Minerva Minerva me acordou Disse levanta povo Assupir a jabu Disse levanta povo Assupir a jabu Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela Disse levanta povo Assupir a jabu Disse levanta povo Assupir a jabu As forças que fazem a história Tese ante tecer De forma obrigatória Formam-se um tecer Entre conflitos e guerras A história deve acontecer A ave de Minerva Voa só no ano e tecer Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela Disse levanta povo Assupir a jabu Disse levanta povo Assupir a jabu Tava dormindo Minerva me acordou Tava dormindo Minerva me acordou Disse levanta povo Assupir a jabu Disse levanta povo Assupir a jabu Estava dormindo, Minerva me acordou Estava dormindo, Minerva me acordou Que se levanta, povo, a sopia já voou Que se levanta, povo, a sopia já voou As forças que fazem a história Desiam te descer De forma obrigatória Forma-se um descer Entre conflitos e guerras A história deve acontecer A ave de Minerva Voa só no anoitecer Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela De se levantar, povo, a sopia já voou De se levantar, povo, a sopia já voou Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela De se levantar, povo, a sopia já voou De se levantar, povo, a sopia já voou Estava dormindo, Minerva me acordou De se levantar, povo, a sopia já voou Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela De se levantar, povo, a sopia já voou De se levantar, povo, a sopia já voou Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela De se levantar, povo, a sopia já voou De se levantar, povo, a sopia já voou